Música Gente, isso aqui, ó, saiu daqui, é da Marcela, que foi a super corajosa e que passou pela transformação e pelas mãos do Marco e da Dani. Mas antes, Marcela, me conta. Sim, cabelão. Isso faz parte de uma nova fase, de um novo ciclo? Isso faz parte do pós-30 anos, né? De alguém bem decidido, de alguém que já sabia o que queria, mas só faltava essas pessoas certas, talvez. Pois é, eu soube que é a sua primeira vez aqui no salão, né? E daí, o que que tu achasse? Sim, eu conheci o trabalho do Marco pela Aline, que já passou por aqui, e eu achei um trabalho muito bonito mesmo. E quando a Aline falou que ele tava procurando alguém pra fazer o corte pixie, eu faria. Não, e tu sabe assim, ó, que eu que não te conhecia com esse cabelo, eu achei que ele já fazia parte de ti há muito tempo. Eu acho que ele já fazia mesmo. Só não tinha ainda. Faltava a Aline ter vindo e ter conhecido o Marco pra eu poder vir. Não, ficou lindo, eu adorei também. E assim, tu também é muito corajoso. A gente tem que ver. Porque tu participar de uma transformação dessa... É importante, né? É um passo importante. Nós, mulheres, sabemos o quanto é um passo, assim, uma atitude, um passo corajoso, tu cortar o cabelo e mudar radicalmente, porque foi uma mudança muito radical. Super radical. E eu cheguei aqui cedo, tanto eu quanto ele, nos desconectamos, né, Marco? Sim. Conversamos, nos encontramos, e eu falei pra ele, pode fazer o que tu quiser. É uma liberdade. Sim, total liberdade. Quando eu terminei, eu pensei que tu fosse cortar um pouquinho mais curto. Tu sabe que eu acho que é uma libertação pra gente. Tá sendo, tá sendo. Isso que vai pra doação. Sim. Então, assim, ó, que isso sirva de exemplo pra muita gente, porque eu acho que é um passo super importante, não é? Nós, mulheres, sabemos que depois de tu cortar o cabelo, um novo ciclo começa, não é? E a gente também quer dormir e acordar com essa maquiagem. Essa aí já devia ficar no dado. Ela já devia ficar no dado, Dani. Por favor, Dani. Eu fiquei ali super atenta, né, vendo o que ia combinar, mas impecável, né? O que a Marcela me disse, Carmen? Que ela trabalha com pessoas, né, que ela gosta de maquiar, mas tem preguiça, né? Então, eu procurei fazer um olhinho mais esfumadinho nela com preto, coloquei um tonzinho de grafite meio azulado, só pra dar um brilho. E super combinou com a roupa. Super combinou. Um batomzinho cor de boca e, assim, só realsei os olhos dela, coloquei tufinhos curtinhos. Sim, é isso que eu ia falar, sabe? Porque a Dani tem tanta sensibilidade que ela realçou um dos pontos mais expressivos da Marcela, que são os olhos, ela fala com os olhos, ela sorriu com os olhos, não é? E eu acho que tu fizesse um trabalho mais sério, muito impecável. É o que eu digo, a maquiagem da Dani devia ser colada. Com super poder! Uma super transformação e que mostra o quanto essa equipe é talentosa, o quanto essa equipe é sensível, não é, Maráfoga? Porque eu acho que tem que ter uma sensibilidade muito grande pra tu acertar em cheio aquilo que a cliente quer. É, e assim, o cabelo dela, na verdade, a finalização foi feito com, a gente passou uma pomada modeladora, tá? Depois nós fizemos uns babies, só 3, 4 cachos em cima, soltamos tudo e spray. E o que não significa que a Marcela fizesse é um franjão bem liso também na cadeia do Eu mostrei justamente pra produzir o programa, eu mostrei pra ela, ó, tem um liso e vamos fazer um baby só pra tu teres uma ideia de como tu pode ficar em casa. E ela se curtiu e ficou mega natural, né, Mariana? Eu vou te dizer uma coisa, Marcela, assim, ó, de tantas pessoas que eu conheço, que já tomaram uma atitude radical dessas, é um caminho sem volta, porque a gente ainda mais criou. Eu acredito, sim, tô super curtindo. E muitas opções, não é, por ser curto que vai ficar sempre igual. É engraçado como as pessoas dizem, não é, o Marco pode dizer, as pessoas sempre imaginam que o cabelo longo tem mais opções, e eu acho que não, o cabelo longo não te dá muitas opções, não é? O cabelo curto, eu acho que hoje, assim, ó, com a moda, até dos grampos, das presilhas, que tu faz, assim, muita brincadeira com o cabelo curto, gel, pomada, selinha, finalizadores, é uma infinidade de opções que a gente pode ter. Então eu tava mostrando pra ela, antes de gravar, pra ela ter essa noção de que pode ficar muito bacana em casa, porque senão faz o corte e acha que, ah, me limitei, não, muito pelo contrário. Começa aí a brincadeira toda de se produzir. Não, fica fácil. Além da facilidade, eu ia dizer, do tempo que vai facilitar na vida dela, né, de se arrumar. Exatamente, sim, super, agradecei a atenção. Não vai ficar igual, mas, né, vou me esforçar pra isso. Olha, Marcela, só posso te dizer assim, não conhecia a Marcela antes, mas vi as fotos do antes dela, a Marcela é uma mulher muito bonita, mas ficou linda com esse cabelo, ele super combinou contigo, viu? Obrigada. E parabéns pra vocês dois, que sempre faziam um trabalho impecável. Aliás, essa equipe aqui, a gente é fã número um da equipe do Gilson Colares Visagis e Beleza, porque ela é toda afinadinha e faz um trabalho lindo. Obrigada, Viviane. Obrigada. Obrigada.